um boxe galaxy j7 neo esse smartphone chegou aí nas minhas mãos foi lançado no finalzinho desse ano de 2017 pena que ele só tem 16 gigas de memória interna poderia ter 32 conta com tv digital e esse é o j7 neo ele tem câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels processador dele é um octa-core de 1.6 gigahertz é um smartphone 4g que só tem um chip nano no kitzinho vem carregador né essa antena que você conecta para poder assistir tv digital que acompanha cabo de dados que dizem do carregador como já falei fone de ouvido ea bateria lá no fundo nada que me surpreendeu assim diferente no kit mas ele é muito lindo é dourado ele parece muito com o galaxy j7 2015 assim o design mas ele tem um diferencial o android dele é 7.0 tem uma memória ram de 2 gigas e uma bateria de 3 miliamperes faz vídeo em full hd